Como ganhar dinheiro na internet se você não conhece nada desse mercado? Vou te mostrar aqui como você consegue estar fazendo dinheiro na internet sem aparecer, sem criar conteúdo, de forma totalmente automática. E a melhor forma de você estar ganhando dinheiro na internet é você receber comissões em dólar. Para você ganhar comissões em dólar é bem simples. Você precisa ir divulgar produtos para fora do Brasil. Se você não conhece nada desse mercado, calma, fica tranquilo. Já vou te mostrar aqui tudo passo a passo, como você vai encontrar esses produtos e como você vai divulgar também. Olá, eu sou Edivaldo Anjos e se você ainda não me conhece, hoje eu trabalho 100% como afiliado com plataformas internacionais, plataformas gringas, ganhando comissão em dólar. E muito do que eu faço para estar ganhando dinheiro na internet hoje, eu compartilho aqui gratuitamente no meu canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no meu canal, também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Porque toda semana eu vou trazer conteúdos atualizados para você. Então sem enrolação, vamos para a tela. Então olha só, primeiro de tudo, para você estar ganhando dinheiro aqui na internet, trabalhando com plataformas gringas, você precisa ter uma conta aí na plataforma Clickbank, por exemplo, é uma plataforma que eu trabalho hoje. Então eu vou acessar aqui a minha conta. Para fazer o cadastro aqui nessa plataforma é gratuito, tá? Você pode pesquisar aí, ó, Clickbank, vai aparecer aqui esse site e aí você faz o seu cadastro. É bem tranquilo, mas olha só, o que eu quero te mostrar aqui, ó, que você consegue realmente estar ganhando dinheiro com essa plataforma. Aqui é uma plataforma internacional, uma plataforma gringa. Então olha só, aqui no dia 6 do mês de dezembro, né, eu fiz aqui um total de 120 dólares com essa plataforma. E aqui uma das vantagens quando você está trabalhando como afiliado é que você está ganhando comissões em dólar. Se você converter aqui de dólar para real, vou converter aqui, ó, 120 dólares em reais, aqui vai ser um total de 589 reais brasileiro, né? Um único dia trabalhando aí como afiliado sem aparecer, sem criar conteúdo também. Então para você divulgar os produtos aqui dessa plataforma, você pode clicar aqui em contas, aqui tem o apelido de afiliado, né? E aí você vai começar a escolher os produtos. Vou te mostrar aqui tudo no detalhe para você não perder nenhuma dica, tá? Olha só, aqui, ó, você tem aqui a opção de mercado. Esse aqui é o mercado de afiliados, onde você vai conseguir se afiliar a um produto. Vou te mostrar aqui exatamente o que eu faço para estar encontrando bons produtos para divulgar e estar recebendo aí comissões em dólar. Primeiro de tudo, ó, vamos com calma aqui e eu vou te mostrar aqui tudo completo. Primeira coisa, você não fala inglês? Ótimo, não precisa se preocupar com isso. Eu também não falo nada de inglês, confesso para você aqui que eu não falo nada, mas eu consigo vender aqui na internet. Por quê? Você vai usar aqui, ó, o tradutor do próprio Google Chrome ou outro navegador que você está usando. Vou traduzir aqui para o português e aí vai aparecer aqui as informações. Olha só, principais ofertas, novas ofertas. Então, o que é isso? Primeiro de tudo, ó, principais ofertas são aquelas ofertas que estão com maior volume de vendas. Então, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer aqui uma série de produtos. Primeiro de tudo, o que é que acontece aqui? O que é que você precisa entender? Vou te mostrar aqui esses detalhes. Olha só, aqui tem algumas informações, como, por exemplo, esse aqui é um produto físico ou é um produto digital? Aqui, ó, produto físico. Porque tem esse carrinho aqui, ó, produto físico. Beleza, é um produto físico. Aqui também tem produto digital, já vou te mostrar. O que mais que você precisa entender? Opcel, aqui está falando que o produto tem Opcel. Ótimo, você já pode galifar os produtos dessa forma. O Opcel ali é quando o produtor faz uma venda adicional. Então, você vai estar ganhando muito mais dinheiro com menos esforço. Então, por exemplo, ó, o que seria um produto com venda adicional, né? Imagina que eu te ofereci esse caderno. Você foi lá e comprou esse caderno na minha mão. Beleza, o que seria um Opcel? Eu vou vender para você uma caneta também. Então, isso vai aumentar o ticket. O cliente ali vai estar pagando mais e você vai estar ganhando mais comissão em dólar. Isso aqui é ótimo para a gente. Então, escolha produtos que tem Opcel também. Aqui tem algumas coisas também, ó. Recorrência, se o produto ali tem recorrência, como se fosse uma assinatura. Aqui também, um pagamento único seria basicamente isso. Aqui, outras informações como ferramentas ali, né? Para você conseguir divulgar também seria aqui a página de afiliados. O que é mais importante aqui também para você entender? O mais principal de todos, né? É a comissão. Quanto que você vai estar ganhando por cada venda? Aqui ele traz, ó, comissão média. Na média aqui, esse produto, ele paga 134 dólares de comissão. Pode ser mais? Pode ser mais, pode ser menos. Por que isso? Eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu queira divulgar esse produto. Já vou te mostrar como divulga, mas vou só abrir aqui a página de vendas para te explicar melhor. Então, olha só, aqui tem a página de vendas desse produto. Vou vir aqui, ó, nessa opção de compra. Por que que aqui a comissão é 134, a comissão média, né? Por quê? Às vezes você vai divulgar esse produto e vai fazer uma venda só de um pote. Então, quando você vende só um pote, é 42 dólares de comissão. Nesse outro exemplo aqui, ó, quando você vende 6 potes de uma vez, você não vai ganhar, né? 234. Vai ser aqui uma porcentagem desse valor dessa venda, você vai estar ganhando ali 120, mais ou menos, quando você divulgar esses 6 potes. E aí ele faz esse cálculo médio aqui, porque tem o upsell também, quando entrar a venda de upsell. Mas na média você vai estar ganhando isso aqui. Outra informação muito importante aqui é a gravidade. O que que seria aqui a gravidade, Edivaldo? Já estou perdido aqui muita informação. Calma, vai com calma. Vou explicar com toda a paciência do mundo para você entender. Gravidade aqui, em resumo, é a quantidade ali que esse produto está vendendo. Então, se tem uma gravidade muito alta, esse produto está vendendo muito, está vendendo aí horrores. Então, gravidade alta significa que o produto está vendendo mais, significa também que você tem mais chance de ganhar dinheiro com esse produto. Tem gravidades maiores e tem gravidades menores. Se você começar a rolar a página aqui, você vai ver que tem gravidades aqui bem, bem menores. E aí, qual gravidade é melhor, Edivaldo? Olha só, está começando agora, não tem muita experiência, comece a divulgar produtos que têm uma gravidade menor. Por quê? Gravidade menor, vende também, você vai conseguir fazer venda, mas não vai ter tanta concorrência assim. Então, eu já viria aqui para a quarta, quinta página e já começaria escolhendo os produtos dessas outras páginas. Então, aqui, beleza. O que mais que eu posso fazer para começar a explorar os produtos? Você pode vir aqui nessa seção, categorias. Aqui tem as categorias que você consegue separar por nichos. Então, eu quero divulgar um produto de culinária. Você vai clicar aqui, tem 30 produtos. Tem aqui também e-mail marketing, tem 173 produtos. Aqui, produtos verdes, tem 43. Aqui tem mais e mais nichos, né? Olha só, aqui também, espiritualidade, tem 247. Aqui, autoajuda, tem 380. Então, eu vou clicar aqui nesse de autoajuda. Tem bastante produto aqui, eu gostei. Beleza, ó. Aí, você pode fazer outras coisas aqui também. Por exemplo, aqui tem algumas informações, ó. Gravidade, qual o mínimo e o máximo de gravidade que você quer? Eu vou colocar aqui um mínimo de 10. E um máximo, eu vou colocar aqui 100. Começa aí divulgando nessa faixa que você tem grande chance de achar um bom produto que não tem aqui muita concorrência. Então, eu vou colocar o Gravidade Mínima e a Gravidade Máxima. Vou dar um Enter. Olha só, a Gravidade Mínima e a Máxima. Então, já vai aparecer os produtos na categoria que eu quero. Aqui também, você pode colocar a comissão também, se você quiser a comissão mais alta ou menor. Comissão média inicial. Eu quero, no mínimo, 25 dólares. Porque aí, é uma venda, né, de 125 reais. Já dá pra ganhar aí um bom dinheiro com esse produto. Então, já vai aparecer aqui, ó. À medida que você vai filtrando, você vai conseguindo achar outros produtos aqui, né? Produtos mais direcionados de acordo com o seu momento hoje no mercado. Então, aqui também, você poderia olhar línguas aqui, ó. Tem alguns em espanhol. Que, como eu falei, ó. Se você quer um pagamento único ou você quer um pagamento ali de recorrência. Seria um produto de assinatura. A pessoa vai estar renovando todo mês. E todo mês, você vai estar ganhando dinheiro com esse produto. Então, aqui, basicamente, ó. Você pode aplicar aqui os filtros que você quiser. Tem aqui alguns que não são muito importantes assim. Por exemplo, aqui, ó. Requer aprovação. Alguns, você precisa solicitar a filiação, mas são bem poucos. Então, eu nem olho isso daqui. Aqui também, ó. Se a página é de acordo com o celular ali, né? Fica bonita quando abre o celular. Isso aqui também não é muito relevante. Aqui também, tipo de produto. Aí, pode ser legal. Você olhar aqui produto físico e produtos que tem vendas adicionais. Seria a mesma coisa aqui do Upsell. Como eu te falei, o exemplo do caderno com a caneta. E, olha só. Outra coisa aqui que muita gente me pergunta. Edivaldo, eu quero saber aí um ótimo nicho para estar divulgando na internet. Olha só. Eu preparei um PDF completo. E, para você receber esse PDF, com as duas dicas ali de melhores nichos, separei lá os cinco melhores nichos para você vender na Grim. Se você quiser ter acesso a esse PDF, manda a mensagem para mim lá no Instagram. Edivaldo, assisti o vídeo lá. Me manda aí, por favor, o PDF. Que aí eu vou conseguir te mandar. Eu não vou abrir aqui para todo mundo, porque vai ser muita gente aí. Então, como é um conteúdo mais exclusivo, vai ter que ter esse esforço de me mandar uma mensagem lá no Direct. Então, aqui, ó. Já apliquei os filtros. O que eu vou fazer? Achei aqui alguns produtos. Olha só esse daqui, ó. Tem aqui a gravidade, né? 46. Está vendendo. Tem aqui também a comissão média, 48 dólares. Comissão muito boa. O que mais que tem aqui, ó? Tem aqui alguns produtos. E aí, vamos supor que eu gostei desse produto aqui. Edivaldo, gostei desse produto. O que eu preciso fazer agora? Você precisa descobrir aqui se o produto é fundo de funil. Por que fundo de funil? Porque fundo de funil é a estratégia que você vai conseguir estar fazendo vendas de forma mais rápida. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Google Ads. Mas eu não vou abrir aqui o Google, né? No Brasil. Vou abrir aqui com essa ferramenta, o iSage From. Vou pesquisar aqui. E aí, com essa ferramenta, eu consigo ver as pesquisas que as pessoas fazem para fora do Brasil. Vamos supor que a pessoa está morando lá nos Estados Unidos. É como se você estivesse lá agora. Vou pesquisar aqui, ó. Estados Unidos. Aí, aqui a linguagem, né? Em inglês. E aí, também aqui, pode colocar já o nome do produto. Qual que é o nome do produto? Você tem que ter um pouco de cuidado aqui. Porque, muitas vezes, esse nome aqui, ó. Não é exatamente o nome do produto. Está vendo? Isso aqui, ó. Nova oferta de 4º trimestre de 2023. Essas informações aqui, é que o produtor, ele coloca para chamar a atenção do afiliado. Mas não se refere aqui ao nome do produto. Para saber o nome do produto, você pode entrar aqui na página de afiliados. Aqui na página de afiliados é onde você tem aqui alguns acessos, né? Consegue aqui alguns links diferentes para você divulgar. Então, por exemplo, ó. Qual que seria o nome desse produto? Aqui tem a página de afiliados, né? Olha só. Aqui, como eu falei, ó. Tem aqui alguns links também. Se usar um link diferente. Tem aqui alguns criativos. Você pode dar uma olhada aqui. Aqui também tem algumas regras de divulgação, para você saber se o produto pode divulgar ali no fundo de funil ou não. Mas antes, eu vou te explicar o que é o fundo de funil. Por exemplo, esse produto aqui, o nome desse produto é esse daqui, está vendo? Esse aqui que é o nome do produto. Aqui no site, ó. Tem aqui o nome do produto. Está vendo que em nenhum momento ele apareceu muito aqui, ó. Estava um pouco escondido, né? Olha só. Primeiro vem isso aqui, né? Nova oferta de 23. Só depois é o nome do produto. Então, cuidado aí para você não se confundir. Mas esse aqui é o nome do produto. Outro exemplo aqui, ó. O nome do produto. Esse daqui é o nome do produto. Você vai fazer a mesma coisa. Vem aqui na página de afiliados e veja se realmente é esse aqui o nome do produto. Olha só. Nesse caso aqui, sim, ó. O nome do produto está aqui. Então, aqui está ok. E aí, agora, ó. Vamos supor que você queira divulgar esse produto aqui. Você pode analisar ali se tem pessoas pesquisando por esse produto ali no fundo de funil. Olha só. Vou pesquisar aqui, como se eu estivesse nos Estados Unidos, né? Já apareceu aqui algumas coisas. Então, aparentemente aqui, não tem ninguém anunciando esse produto, porque ele não é muito fundo de funil, né? Imagina só. Se você olhar aqui na tradução, vou olhar aqui no tradutor, por exemplo. O colapso final é muito semelhante ali a nome de filmes, né? Se você vem aqui, você pode ver que tem filme aqui, basicamente vai ser um filme aqui. Tem outra coisa aqui também, um site nada a ver. E também, ó. Então, não é um nome aqui fundo de funil. Esse outro exemplo aqui é o nome fundo de funil. Olha só. O nome aqui do produto, né? Se a gente olhar aqui no tradutor, olha só. O fator ex 2.0, esse 2.0 aqui, acaba deixando o nome do produto fundo de funil. Se eu olhar aqui agora, ó. As pesquisas vão ser relacionadas ao produto. Tem aqui, ó. Algumas pessoas já estão anunciando. Olha só. Aqui já apareceu, ó. Site falando do produto. Aqui também um vídeo falando do produto. Então, isso aqui reforça ainda mais. Aqui de novo, ó. Reforça que é realmente um produto fundo de funil. Por quê? Pra você criar esse anúncio aqui, ó. No Google Ads, as pessoas pesquisarem exatamente o nome do produto. É porque a pessoa está altamente intencionada em comprar aquele produto. Você concorda comigo que se você vem aqui no Google, por exemplo. E pesquisa Academia do Dólar aqui no Brasil, ó. Academia do Dólar é o nome do meu curso, por exemplo. O meu curso, eu ensino outras pessoas a venderem como afiliado também na internet. Sem aparecer e sem criar conteúdo. E aí, ó. Você vê aqui que já apareceu aqui, ó. Academia do Dólar. Edivaldo Anjos de Souza. Beleza. Isso aqui é o meu site ali, né? Que tem o meu produto. Beleza. Isso aqui é fundo de funil. Por que que é fundo de funil, Edivaldo? Como que eu consigo identificar? Vou entrar aqui no meu site, né? Ali foi no site da Hotmart, né? Que é uma plataforma do Brasil também, que você consegue vender como afiliado. Mas eu, particularmente, trabalho com plataformas gringas. Mas, por exemplo. Agora eu entrei aqui no meu site. EdivaldoAnjos.com Aqui, ó. Academia do Dólar é o nome que eu criei. Você concorda comigo que Academia do Dólar é um nome único? Foi eu que inventei esse nome. Eu não peguei, por exemplo, um nome qualquer. Curso de Barbeiro. Curso de Barbeiro não é um nome específico. Porque tem várias pessoas. Pode ter o curso de Barbeiro de muitas pessoas. Todo mundo pode ter um curso de Barbeiro. Mas um curso Academia do Dólar, ele é altamente específico. Eu criei esse nome. Eu tô falando de vender em dólar. Então, é específico. Pra você conseguir diferenciar, vai ser a mesma coisa. Você tem que usar um pouco da imaginação. Aqui, por exemplo. Colapso final. É fundo de funil? Não aparenta ser. Mas esse daqui, ó. Que se trata aqui, né? Desfactor 2.0. Isso aqui é um nome específico. A pessoa criou pra divulgar exatamente esse produto. Então, aqui agora, quando é um nome específico, você vai conseguir criar anúncios no Google Ads. E aí, você vai conseguir criar, ó. Essa pessoa aqui, ela criou um anúncio. Tá vendo? Isso aqui é um patrocinado. Ela tá divulgando exatamente esse curso. Então, a pessoa vai pesquisar. A pessoa que tá querendo comprar esse produto. Que ela já conhece. Ela vai vir aqui, vai clicar. Vai entrar ali na página de vendas. E aí, vai comprar o produto. Se a pessoa que fez o anúncio, né? No caso, nós afiliados. Eu trabalho com isso. Eu faço um anúncio como esse. Se a pessoa comprar o meu produto ali. Eu vou tá ganhando essa comissão aqui, ó. Em dólar. Então, aqui, né? Eu te mostrei um exemplo de um produto digital. Assim que eu faço pra garampar os meus produtos. Usei aqui os filtros. E aí, você pode fazer isso aqui também com os produtos físicos. Não tem problema. Aqui também, ó. Você pode vir aqui em novas ofertas. Comecei ali com top ofertas. Posso vir agora em novas ofertas. Que são os produtos que estão começando a vender agora, né? São produtos novos aqui na plataforma. Aqui, por exemplo, tem esse produto. Iluderma. Vamos ver aqui se realmente é um produto aqui. Fundo de funil. Iluderma. Dou uma olhada aqui, ó. Aparentemente, é um produto aqui específico. Por quê? Tá aparecendo aqui, ó. Várias coisas aqui. Vários vídeos, né? Relacionados a esse produto. Aí também, ó. Tá vindo aqui algumas imagens relacionadas a esse produto. E aí, como é um produto novo. Provavelmente, tem poucas pessoas divulgando ele aqui nos Estados Unidos. Vou dar uma olhada aqui. Iluderma. Vou pesquisar. Vejo aqui os anunciantes. Olha só. Já tem algumas pessoas divulgando esse produto também. E aí, um produto mais novo. Talvez não tenha tantas pessoas divulgando. É mais fácil ali pra você acabar conseguindo fazer vendas. Aqui também, você tem algumas categorias que você pode entrar. É a mesma categoria, ó. Tem aqui do lado e tem aqui também. Então, é a mesma categoria ali desse campo. Você pode usar por aqui também. Vou te mostrar aqui, ó. Como você vai ver as regras de divulgação. Pra saber se pode se afiliar ou não a um produto. Sempre entra aqui, ó. Na página de afiliados, né? Se você pode ali fazer fundo de funil. Porque alguns produtos, eles não permitem que você anuncie no Google Ads. Eles sabem que isso aqui é uma estratégia muito poderosa. Que coloca muito dinheiro no bolso. Então, alguns produtos não deixam você fazer ali a estratégia do fundo de funil. Pra saber isso, você sempre vai olhar aqui na página de afiliados. Pra entender essas regras. E aí, como você gera o link de afiliado. Você vai clicar aqui, ó. Em promover. Clicou em promover. Tem aqui uma página, né? Ele já pegou aqui o meu apelido. Se eu clicar aqui em criar o link. Que seria ali o meu link de afiliado. Ele já vai criar aqui o meu link de afiliado. Eu vou copiar. Então, com esse link aqui. Eu vou divulgar ele dentro aqui do anúncio, ó. Do Google Ads. Então, é assim que eu vou estar ganhando minha comissão. Esse link aqui eu vou usar lá dentro do anúncio do Google Ads. Não vou te mostrar aqui esse passo a passo agora. Criando ali a campanha. Porque vai ficar um vídeo muito longo. Mas, se você quiser ver esse vídeo também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra você entrar lá. Assistir essa aula completa. Criando a campanha no Google Ads. Pra você fazer a sua primeira venda aí. No mercado digital. Vendendo produtos para fora do Brasil. E ganhando comissões em dólar. Então, pra você conseguir divulgar um produto aqui. Basicamente é isso. Você precisa primeiro entender bem ali o conceito de fundo de funil. Pra não errar nisso. Escolha um produto que realmente é fundo de funil. Escolha um produto ali que tenha comissão gorda também. Uma comissão boa. Comissão acima de 25 dólares. Pra você conseguir já começar ganhando bem aí. Fazendo boas comissões. Você pode ganhar aqui muito dinheiro na gringa. Você pode fazer uma venda de 200 dólares. Que seria mil reais em comissões. Então, é só olhar com calma ali. Que você vai achar um bom produto pra divulgar. Então, basicamente é assim que eu faço. Pra estar encontrando produtos na gringa. Pra vender e ganhar comissões em dólar. Se você quiser aprender mais comigo. Aqui na descrição também. Eu vou deixar o link aí do meu treinamento. E se você realmente gostou desse conteúdo. Fez sentido pra você. Deixa aí o seu like. Se inscreve no meu canal. Ativa também o sininho das notificações. Porque isso vai me incentivar a estar trazendo mais conteúdos atualizados pra você também. Então é isso. Tamo junto. E bora ganhar em dólar. E bora ganhar em dólar.